Música Aqui no Brasil nós temos a tecnologia dos motores flex. O que são esses motores? São motores que podem rodar com álcool ou gasolina em qualquer proporção, tanto puro como misturado. Música Hoje eu vou falar um pouquinho sobre bomba de combustível. Hoje no Mecânica Fácil eu vou te ensinar a fazer a partida com cabo auxiliar, a famosa chupeta. O Fusca Clube São José dos Campos nasceu a partir do encontro de alguns amigos. Hoje nós temos fixos 42 integrantes. É muito comum no mercado hoje você ver carro com piloto automático. E muita gente tem dúvida de como esse sistema funciona. Hoje eu vim aqui para a gente bater um papo, fazer uma conversa sobre a questão de você ter um carro ou trocar o carro ou possuir um automóvel. E agora nós vamos simular um defeito no motor do carro para fazer a mistura ficar rica e a sonda sempre indicar a mistura rica do módulo da injeção. Você pode mexer em várias coisas no carro. É a nível de peça, suspensão, amortecedor preparado, amortecedor mais baixo. Aqui corre gasolina. Pintura, mecânica, funilaria, tapeçaria. O carro voltar o que era originalmente. A indústria automobilística, ela se programou e projetou os carros com uma mistura de 22% de álcool na gasolina. Aqui na loja nós temos um modelo de calota universal para o aro 14, muito legal. A gente aconselha a cada 10 mil quilômetros dar uma olhada nos freios, tanto pastilha como lona e troca de fluido. Essa é a primeira picape da história da Renault. Chega agora às lojas em outubro para inaugurar uma nova categoria. Entre as caminhonetes compactas, como o Strade e Saveiro e as médias como a S10 e Hilux. Regulagem do farol do carro é um procedimento bem simples. O presidente do CPVAJ é o clube dos proprietários do E-Planfix de Jacareí. Deixe o seu joinha e qualquer dúvida, deixe para a gente. Até mais! Legenda Adriana Zanotto